E aqui, gente, a gente vai colocar no tapete de silicone. Olha como lhe fica os buraquinhos do favo de mel, tá vendo? Hoje é uma receita bem curta, mas com muita técnica e muito diferente. A gente vai fazer um honeycomb. Basicamente, a gente vai tentar fazer o nosso próprio favo de mel. Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal do Teu Gostinho, que hoje tá trazendo uma receita bem diferentona, viu? Vem comigo! Sempre lembrando pra você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra a lista de todos os ingredientes que a gente vai precisar. E eu já vou te antecipar que tem duas coisas, três, na verdade, que são fundamentais pra fazer essa receita. Um, mesmo com a quantidade pequena, porque você vai ver que a proporção aqui pro tamanho da panela vai parecer pequena, mas você precisa utilizar uma panela alta, porque na hora que a gente coloca o bicarbonato de sódio, isso aqui vai ferver e vai subir. E se ele ferver e subir e derramar, você já não consegue pegar, porque a temperatura disso aqui, gente, são 150 graus. É uma queimadura muito, muito forte. Apesar de ser uma receita simples, é uma receita que demanda muito cuidado. Por conta disso, a gente vai utilizar, sim, e esse é o segundo ponto, a gente vai utilizar o termômetro, porque eu preciso, de fato, medir a temperatura que eu preciso pra poder adicionar o bicarbonato. Se eu passar demais, eu vou ter um gosto de queimado na preparação. E se a temperatura estiver menor que isso, ele não vai dar estrutura, ou depois ele vai ficar melando. Ele vai ficar todo mole e melando no processo ali, depois, quando ele esfriar. E uma terceira coisa também, que é imprescindível, mas pode ser substituída, eu vou te explicar como. Aqui eu tô usando um tapete de silicone, que é esse aqui, ele tá direto na mesa. Você pode utilizar um papel manteiga. No caso do papel manteiga, você vai precisar, inevitavelmente, também untar esse papel manteiga. E aí você pode untar com óleo, com manteiga. Você pode passar um spray de desmoldante, tanto faz. É esse óleo, essa gordura, que vai fazer com que ele solte depois com facilidade. Antes de fazer, gente, a gente precisa, de fato, ter tudo separado, porque caramelo é assim. Na hora que tiver tudo pronto aqui, que a gente começar a misturar e que finalizar, já tem que estar tudo pronto. Não dá tempo de você pegar o tapete depois, porque senão você vai perder o ponto e tudo mais. Aqui eu já tenho uma panela alta, que eu vou utilizar. E toda vez que eu vou fazer caramelo, uma coisa que eu sempre gosto, nesse caso a gente vai fazer um caramelo molhado, então eu vou colocar a água no fundo da panela. Eu já coloco o açúcar, e eu já posso ir polvilhando aqui pra ele derretendo. E aqui eu tenho uma mistura de dois açúcares, que é o que vai dar uma receita lá embaixo. Aqui eu tô usando o xarope de glucose, e tô utilizando o mel. Eu tô utilizando meio a meio de cada porção. Se você quiser utilizar só mel, você vai fazer a mesma quantidade, somando os dois. E aqui, gente, a gente vai colocar toda a glucose. Quando eu tô derretendo o açúcar com a água, eu não posso misturar isso de jeito nenhum. Se eu quiser, eu posso misturar até agora frio, posso misturar esse negócio, mas eu vou te dizer uma coisa. Não é necessário. Do jeito que a gente colocou aqui, a forma como a gente fez, o açúcar ele já tá molhando, a glucose ele tá em cima, então na hora que começar a esquentar, tudo vai começar a derreter, e vai se misturar ali automaticamente. Inicialmente, eu até posso ter um fogo um pouquinho mais alto, mas muito cuidado. O açúcar, na hora que ele começa a derreter, que ele começa a entrar em alta temperatura, se você perde o ponto dele, ele vai aquecer muito rápido, ele vai queimar muito rápido. Se você não tem habilidade com o açúcar, vá na temperatura média, baixa, e espera aí um pouquinho, porque o início ele pode até demorar. Mas na hora que ele começa a subir a temperatura, ele começa e vai que vai, tá? A temperatura que eu tô buscando aqui é uma temperatura de 149 graus. Vamos acompanhar a fervura, e daqui a pouco a gente começa a medir a temperatura. Isso aqui que eu tô usando é um termômetro de espeto. O sensor desse termômetro, ele não fica na ponta, ele fica um pouco acima. Você pode tocar esse termômetro no fundo da panela. A única coisa que você não vai fazer é ficar mexendo esse termômetro. Então, eu vou, encosto no fundo da panela, e aí eu vou checar a temperatura aqui. E eu deixo aqui o termômetro parado. E olha como a temperatura já tá. A gente já passou de 100 graus. A gente tá querendo chegar aqui no ponto de baladura, 149 graus. O caramelo chegou na temperatura, eu imediatamente já vou colocar o bicarbonato nessa mistura. E agora, muito cuidado, porque ele vai cozinhar e a magia vai acontecer aqui. mistura bem, tá? Isso aqui, imediatamente, eu já preciso colocar no tapete de silicone. A gente não quer fazer nada pra poder isso aqui ficar reto. Eu não quero diminuir ou estourar essas bolhas, porque são justamente essas bolhas que vão dar a característica pra que ele, de fato, pareça um favo de mel. Isso aqui, agora, a gente vai deixar temperatura ambiente, a gente vai deixar esfriar completamente. E aí, a gente tá falando 30 minutos, uma hora. O ideal é que seja por volta de uma hora pra que a gente tenha, de fato, pra que ele fique bem sequinho, bem, bem, bem sequinho. E até mesmo na hora que a gente guarde, ele não fique colando. Então, a gente vai esperar e essa espuma aqui que a gente fez vai virar um favo de mel delicioso e viciante que você vai amar. Aproveita, porque toda essa técnica aqui, eu acho que já vale sabe o quê? Um likezinho nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e vamos esperar uma horinha. Na verdade, eu vou esperar uma horinha. Você vai esperar uns dois segundos até esse vídeo correr pro lado. A gente passou um pouco mais de uma hora, mas ele já tá completamente seco. Ele fica com esse grudinho assim, bem de leve mesmo. Mas ele tá uma placa, olha pra isso. Toda inteira, tá vendo? Como eu tô usando o silicone, então ele sai bem fácil. Ele sai muito fácil. Aqui você tem alguns caminhos. Primeiro que a gente precisa revelar, porque isso aqui é um favo de mel. O Honeycomb ele vai parecer, vai lembrar um favo de mel. E pra gente descobrir esse favo de mel a gente precisa fazer nada mais nada menos do que quebrar. Olha como ele fica os buraquinhos do favo de mel, tá vendo? Ele fica realmente parecendo todo um favo. Ele não corta certinho, tá? Então, por exemplo, na hora que a gente vem com uma faca pra poder cortar, ele vai fazer isso aqui. Mas o Honeycomb, gente, a ideia não é também fazer com que ele fique retinho, simétrico, tudo mais. Ele é quebrado e ele é feito dessa forma. Existem alguns chocolates, inclusive, muito famosos que utilizam ele como recheio. Então, você pode pegar, por exemplo, um pedaço, fazer pedaços dele, mergulhar completamente no chocolate, esperar cristalizar, e você vai comer isso aqui com chocolate e você vai ver que delícia. Você viu que a gente deixou e ele ficou um monte até bem alto, mas depois ele baixa e ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Ele vai servir pra você decorar cupcake, bolo, pra você colocar em cima de sorvetes, pra você comer puro, porque é um snack maravilhoso e ele é super, super, super crocante. Olha só o barulhinho. Agora, uma vez quebrado, você pode colocar ele num vaso hermético e deixar ele em temperatura ambiente e ele vai ficar por muito e muito tempo aí, uma semana, duas. Enfim, ele vai durar bastante. Gente, é um preparo super técnico, mas também é um preparo super divertido se você quiser fazer um complemento aí pra aquela sobremesa. É um docinho super engraçado e muito gostoso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita, assiste outros vídeos que a gente vai deixar aqui do lado, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Beijo. Tchau.